Música Governo ralo nomeação para a Presidente Rua, no Diretor Executivo Rua, Rua de Lidera e Instituição Pública, RAT. E a reunião do Conselho-Ministro, quarta semana, aprova a proposta do vice-primeiro-ministro, ministro do Turismo no Ambiente Francisco Calvoadilay, rodinomeia Massimiano Guzmão Oliveira, no dar Presidente Autoridade Nacional para Licenciamento Ambiental IP, tamba António Lelotassi, reta na exoneração, Rússine Nignar. Proposta da Rua, calo nomeação para Felizberto Araújo Duarte Toni, no dar Presidente Autoridade Nacional designada para Combate à Alteração Climática IP, tamba Pedro dos Santos Marçal da Costa, reta na exoneração, Rússine Nignar. Nomeiamos Abílio Emanuel Almeida Barros, no dar Diretor Executivo Instituto Pesquisa Desenvolvimento Formação na Promoção Bambu IP, tamba Durante Neleia Emaida Assume e a Cargo Refere. Nomeiamos Fausto Soares Dias, no dar Diretor Executivo Serviço Resisto na Verificação na Empresa Real IP, onde substituir Florencio da Costa Sances, nebeninia Mandato Termina Ona, no Augusto Gomes Bacargo, Vice-Director Executivo Serviço Resisto. Santina de Jesus, marido da Costa Gémen.